Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt, do canal Alma em Flor. E sim, antes que perguntem, eu estou muito rouca. Eu tenho sinusite crônica e o tempo, o outono, entrou aqui de forma muito seca, absolutamente seca e muito frio no final e no início do dia. A tacômia sinusite, foram uns 10, 12 dias de secura. A tacômia sinusite, eu já estou começando com os medicamentos, mas a roquidão ainda vai demorar um pouquinho para sair. Paciência, né? Mas eu não podia deixar de mostrar uma raridade que eu consegui. É uma planta que está sendo muito difundida, muito divulgada no exterior, porque lá tem tudo. Mas que está chegando agora no Brasil, custos elevados, eu não tenho a venda, ok? Comprei essa muda na tentativa de ter sorte no cultivo e quem sabe um dia fazer mudas dela. Então, vamos mostrar o colar de pérola variegata. Olha só, é esse super vazinho, chegou super bem, hoje é dia 11, 11 de março. Chegou ontem aqui em casa com o torrãozinho super tranquilo. Olha aqui, uma bolinha bem com os risquinhos, os traços variegata. Não são bolinhas brancas, albinas, ok, gente? São bolinhas que têm manchinhas esbranquiçadas. Olha. Muitos falam para mim que tem muita dificuldade em cultivar o colar de pérola. O colar de pérola, realmente, o normal é uma planta melindrosa. Ai, que saiu uma raizinha. Deixa eu encostar ele aqui. Que agora eu consegui, estou conseguindo cultivar com tranquilidade aqui em Itopeva. São plantas que estão sendo cultivadas na estufa e eu tenho duas plantas que estão sendo cultivadas naquele varal que eu mostrei para vocês. E eu estou cuidando como qualquer outra suculenta. Estou fazendo rega de mangueira sempre que o substrato seca, simples assim. Meio engraçado, né? Em São Paulo isso não dava certo. Em São Paulo, para ter sucesso, eu tinha que mergulhar o vaso dentro de um vaso maior. Então, olha. Olha que delicadeza. Que coisinha mais fofa. Ele está bem enraizado. Estou tentando deixar ele completamente deitadinho no substrato para ter mais raízes e saírem mais cordõezinhos. Não sei. Eu estou falando até a data que eu recebi, que foi dia 10. Plantei ontem, dia 10 de março de 2019, para a gente acompanhar o desenvolvimento dessa planta. Eu espero que ela se adapte bem ao meu clima aqui. Vou cultivá-la na estufa. Por ser uma planta variegata, é uma planta um tanto quanto mais chata no cultivo. A gente sabe disso. Olha aqui que graça. As variegatas têm um crescimento mais lento. São plantas mais sensíveis. E eu não quero perder essa pequena fortuna. Bonitinho, né? Bom, então, não tenho experiência ainda com o colar de pérola. Vou cultivar da mesma forma que eu cultivo hoje o colar de pérola comum. Eu não tenho experiência com variegata. Vou cultivar da mesma forma que eu cultivo o comum. Ou seja, rega típica de suculenta. Eles estão pendurados, ou seja, a água não acumula embaixo. Eles recebem, na estufa, recebem sol o dia todo, protegido pelo sombrite. E os que estão pendurados aqui do lado de fora recebem o sol do final da tarde e estão caminhando bem. Não me perguntem por quê. Porque em São Paulo isso não dava certo. De forma alguma isso dava certo. Eu rego na mesma proporção que eu rego o golfinho, que eu rego o colar de rubi, que eu rego meus cactos pendentes. Da mesma forma, não mudei nada. Eu rego a galera. E tá dando super certo. Qual foi a diferença? Não sei explicar. Tô sendo super sincera. Mas é assim que tá indo agora. Então, vamos acompanhar. Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês o colar de pérola variegata, que é um sonho de muitas pessoas. Muitos já vieram atrás de mim questionando se eu tenho ou não. É uma muda cara, gente. Não é uma muda barata. Foi uma muda... Essa aqui é uma muda equivalente a um pote 9. Né? Isso aqui não é um pote 11. É uma muda equivalente a um pote 9. Que foi bem salgada, tá? Não foi uma muda barata. Era uma muda única. E eu não tenho a venda. Quem sabe um dia no futuro. Espero que tenham gostado de ver minha novidade. De ver o xodózinho que tá aqui plantadinho. E vamos todos torcer pra que eu tenha sucesso no cultivo. E possa fazer mudas pra vocês um dia. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!